Na minha casa sempre foi bem pequenininha, então era um quarto, uma cozinha e um banheiro. Bem simplesinho mesmo. E na minha casa sempre foi eu, minha mãe e minha irmãzinha mais nova. Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha três aninhos de idade. Desde então minha mãe vivia com namorado diferente, um diferente do outro toda semana, sempre. E a gente cresceu com isso. Até que teve uma vez que eu tava prestes a fazer 15 anos de idade. E aí foi um rapazinho lá em casa, que ele era da minha escola, ele era amigo do meu priminho. E quando eu vi ele lá em casa eu até estranhei, pensei assim, será que minha mãe vai fazer uma festa surpresa pra mim de 15 anos e tá chamando as pessoas da minha escola, né? E eu fui perguntar pra ela o que ele tava fazendo lá em casa. E minha mãe disse, ele é meu namorado? Eu fiquei perplexa e falei, mãe, fala sério. Aí ela disse, eu tô falando sério. Aí a partir de então eu fiquei um pouco assim, incomodada, porque a minha mãe tinha 36 anos de idade. Ela tava namorando com um garoto da minha escola que ia fazer 18. E tipo, pra mim isso era muito anormal. É claro que eu não compactuei, eu não concordei. E aí a gente teve que continuar aceitando ele indo lá, ele almoçando. E eu mal falava com ele. Quando ele ia pra lá, eu até saía de casa e ia lá pra vizinha, minha avó era nossa vizinha. Porque eu, nossa, eu achava muito estranho a minha mãe namorando com um boy da minha escola, entendeu? Até que teve um dia que a gente, minha mãe começou a falar assim, vamos lá na padaria comigo. Vamos resolver umas coisas comigo na rua. E eu não gostava de sair com a minha mãe, eu não sei porquê. Eu não gostava que as pessoas vissem eu ao lado da minha mãe, entende? Isso me fazia um pouco mal. Eu não sei se é porque eu tinha uma imagem distorcida da minha mãe. Ela era muito assim, pra frente, sabe? Tipo, namorava todo mundo, pegava todo mundo. Eu tinha medo das pessoas pensarem que eu era igual ela andando ao lado dela. Enfim, eu tive que ser obrigada a ir com ela na padaria. Quando a gente chegou lá na padaria, tinha uma senhora lá e ela apertou o meu braço. E falou assim, é você. E eu, hã? E não entendi nada. De repente, a senhora foi se aproximando e falou assim, Oi, meu amor, como você tá? Que tal a gente marcar um almoço lá em casa pra você conhecer o seu sogro e conhecer a nossa família? E aí, na hora, minha mãe falou, pois é, minha filha, que legal, marca mesmo. Aí eu entendi tudo. A minha mãe tinha combinado com o boyzinho da escola de falar que, na verdade, a namorada dele era eu. Pra poder esconder o relacionamento deles. Porque a mãe dele provavelmente não iria aceitar ele namorar com uma mulher que, às vezes, seria até mais velha do que ela, né? E eu, claro que não compactuei com isso. Comecei a falar pra ela que não. Não na frente da mulher, né? Mas quando a gente foi embora pra casa, eu comecei a falar pra ela que não. Eu nunca nem tinha beijado na boca. Que eu não ia fazer isso. Imagina, eu ir em almoço de família e ficar mentindo. Eu não precisava disso. Eu tinha a minha vida. Afinal, afinal, eu queria ter o meu namorado, que eu não ia mentir, eu não ia fazer isso. E as pessoas da escola todas rindo de mim. E eu fui perdendo amigos. E todo mundo falava. E aquilo começou a me fazer muito mal. Enfim, eu não tinha muita escolha. Até que, um dia, eu tava no meu tablet com o meu forinho de ouvido. E a minha irmã, que era até mais nova do que a gente, entrou no quarto chorando. Aí eu tirei o forinho de ouvido e fui perguntar pra ela o que que tava acontecendo. Ela disse que o namoradinho da minha mãe tava lá na sala. E que ele disse que ia dormir lá em casa. Porque era a noite. Minha mãe tava no banho. Aí eu fui lá no banheiro e falei pra ela. Mãe, você tá ficando louca? Onde que é que ele vai dormir aqui? Aqui em casa só tem um quarto. A gente dorme eu, você e minha irmã num quarto. Onde que esse cara vai dormir aqui? Ele não vai dormir aqui. E minha mãe começou a falar. Vai, ele vai dormir aqui. E é melhor você ir se acostumando, porque eu tô grávida dele. Aí eu. Quê? Ela não tava agressando. Eu falei, como assim você tá grávida? Na hora, eu comecei a gritaria. Uma gritaria, a minha avó escutou. Foi lá e eu fui pra casa da minha avó. E a partir daí, a pressão da minha mãe para comigo começou a ser muito, muito forte. Tipo assim, ela queria eu me obrigar a continuar mentindo. A mentir pras pessoas, a mentir pra família dele. Entendeu? Ela queria eu me forçar e me obrigar a pagar de namorada, namorada do namorado dela pra esconder pra família. Tipo, isso era muito bizarro pra mim. Com certeza, eu não aceitei. Aí eu comecei a ligar pro juizado de menor. Pra poder falar que eu não queria morar mais com a minha mãe. Que eu queria morar ou com o meu pai ou com a minha avó. E aí, a gente começou no processo. O juizado de menor disse que por conta da idade da minha avó e dos problemas de saúde que ela tinha, ela não tinha condições de ficar comigo. E que se o meu pai não quisesse ficar comigo, eu teria que ficar com a minha mãe. E é claro que eu comecei a encher o saco do meu pai pra poder ficar com ele. O meu pai aceitou. Eu morei um ano com o meu pai. Durante esse um ano, eu já fiz meus 15, né? Já tava com quase 16. Eu conheci um boyzinho. Nós começamos a namorar. Depois de dois anos, ele terminou comigo. Porque ele disse que eu era feia e namorava comigo por dó. Porque eu sempre tive estrabismo. Então, eu fiquei muito mal por conta disso, sabe? E realmente, eu já me sentia tão infeliz. Tipo, eu já tinha um problema com a minha autoestima por conta disso. Então, ele fala que terminou comigo. Tipo, depois de dois anos. Porque namorou comigo por dó. Porque eu era feia. É claro que aquilo me fez muito mal. E nisso, eu acabei começando a usar drogas, né? Eu comecei a fumar maconha. E acabei me envolvendo com os traficantes. E como meu pai não tinha muitas condições. Já tinha 16 anos. Eu tinha as minhas necessidades. Eu comecei a traficar também. Pra ter o meu dinheiro. E nisso, eu acabei colocando o meu pai em risco. Diversas vezes, o meu pai começou a ter muitos problemas por conta de mim. E meu pai decidiu sair de casa. Ele decidiu ir pra casa da mãe dele e me abandonar com 16 anos de idade. Aí sim, eu me vi numa casa. Sem poder pagar aluguel, sem poder água, sem comida, sem nada. E sem ligar pra minha mãe também, né? E os traficantes não queriam me deixar sair da vida do tráfico. Eu queria começar de novo. Eu sei que eu tava errada, né? E que eu tava partindo pro caminho errado. Mas eu me via completamente sem apoio. Sem família. E, na verdade, eu acho que eu buscava uma coisa pra tampar o buraco que eu tinha no peito. E usar drogas, me envolver com o traficante, me trazia essa tampa, né? Tampava o buraco. Mas eu vi que, na verdade, eu tava abrindo outros buracos. Foi quando eu resolvi ligar pra uma amiga que morava em outra cidade e morar com essa amiga. E ela topou. E eu fui pra lá e comecei a querer correr atrás do meu sonho. Que era ser garota de luxo. Acompanhante de luxo. Sim. E eu falo isso muito claramente. Eu tenho 17 anos de idade. E ano que vem, quando eu fizer 18, eu vou começar a trabalhar com isso. Porque o meu sonho é sair do Brasil. Me ser garota de programa. Já que a minha vida foi toda errada mesmo, qual que é o problema eu fazer isso? Eu acho que é uma forma de eu me sentir viva e de eu me sentir bem. Até porque eu não tenho capacidade de estudar. Eu não tenho capacidade... Não tenho dinheiro pra ter uma vida boa. Então, como que eu vou conseguir dinheiro fácil e rápido? Eu não quero me meter no mundo do tráfico. Pelo menos eu, sendo acompanhante de luxo, eu posso conhecer vários homens que têm vários carros diferentes. Que vão me levar em restaurantes legais. E é isso. Eu hoje ainda moro com a minha amiga. Eu não converso com a minha mãe. Desde que eu saí da casa dela. Eu nunca mais falei com ela. O namoradinho dela lá, a mãe dele descobriu, quebrou o pau. Foi lá na casa da minha mãe. E descobrimos ainda que a gravidez dela era falsa. Era tudo mentira. Hoje ela casou com o marido. Eu tenho um irmãozinho que eu ainda não conheço. E a minha irmã, apesar de ser filha do mesmo pai que eu, né? Ela vive falando que assim que ela puder, ela vai sair de casa. Porque a minha mãe, ela não deixa nem ela falar comigo, nem falar com o meu pai. Apesar do meu pai pagar pensão. Do meu pai ser um bom pai. Sabe? A minha mãe não deixa a minha irmã ficar com a gente. E ela fala que sofre muito com a minha mãe e quer vir morar comigo. Mas eu não sei se eu sou a melhor companhia pra ela. E eu não sei também de quem que é a culpa disso. Eu só sei que eu tô no meio disso. Eu não tenho a vida mais feliz do mundo. Mas eu busco um dia encontrar uma saída pra isso. Oi, oi, My Cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje a gente conta aí uma menina que... Ela viveu várias situações dentro da casa dela com a mãe. E hoje ela busca a saída mais fácil, mais rápida. Eu nunca tinha visto alguém falar, assim, de boca cheia, como ela conta na história. Que o verdadeiro sonho dela é ser acompanhante de luxo. Ela ainda tem 17 anos. Ela vai fazer 18. Ela diz que a meta é no aniversário de 18, o seu primeiro programa dela. E é um pouco diferente, né? Toda essa situação. Mas você, o que você acha disso? Você faria como ela? Você acredita que esse esteja o melhor caminho? O que vocês realmente pensariam dessa mãe? Eu descobri que a sua mãe tá namorando com um garoto da sua escola. Quase 15 anos mais velha do que ela. A pessoa tem mais proximidade de idade com você do que com a própria mãe. Deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.